Vem caminhando com seu jeito caliente Faço um malandro, sorriso envolvente Na cruz arrasada sua pele no esquema A sua beleza merece um problema Moema Alguém me disse que algo disse é luz Entre as três notas e um canto de blues A sua alegria me faz tão sozinho Nunca me enxerguei e conheço o caminho Alguém me enxerguei e conheço o caminho Ela me encara, meu coração demente Logo o que dispara é virar minha mente Minha insegurança destrói qualquer cena Brilhada é o sol das trades amenas 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 Tchau, tchau.